Seabra, para mim, só não fica para o ano que vem, como treinador, porque a torcida já pressionou o Ronaldo para ter nome de jogadores e de treinador. E aí eu acho que o Ronaldo e a comissão e o staff do Cruzeiro não vai segurar essa onda de pôr um treinador que ainda não tem conhecimento. Eu acho que não é só por isso, não. Eu não coloco a mão no fogo assim, vamos lá. Mas eu acho que ele tem condições. Eu acho que o Cruzeiro teve algumas experiências com a gestão Ronaldo que eu não sei se cabe mais. Assim, é claro que existem alguns nomes que têm trabalhos mais relevantes, sendo técnicos um pouco mais jovens, né? Ou que não estejam aí no... não é que não estão no radar, mas não estejam no grande eixo do futebol brasileiro, né? Você está no exemplo de quem? Carpini? Carpini é o nome dos novos. O Carpini é o que mais me agrada, assim, disparado. É mesmo? Disparado. Mas eu não... sendo Carpini, ok. Mas eu não sei se eles teriam coragem de ter uma outra tentativa, sabe? O que você falou aí que você não... Eu não coloco minha mão no fogo assim, não, que não vai ser o Fernando. Você acha? Eu acho que é uma possibilidade. Ô, Gris... E por essa reta final de ano, é uma possibilidade ainda mais real. Por causa da pressão que sofreu, essa diretoria vai querer fazer uma gracinha. Ou com os jogadores, ou com o treinador. Eu não sei qual. O grande ponto é que é assim. O gracinha que eu falo é... Nossa, gente, a gente tem que trazer alguma coisa aí que vai dar uma... Hoje a gente não tem a menor pressão aí. Com todo respeito, se não é formar sua opinião, eu acho que não tem a menor chance. O grande ponto que eu acho é que, assim, é... Mercado técnico não é bom. Não é bom, ele é difícil. Os grandes treinadores, pra você buscar hoje, você precisa ter um processo de convencimento, de um projeto de futebol muito sólido, de dinheiro e tudo mais, que me parece que o Cruzeiro não tem. E que acho difícil que tem ainda já na virada do ano aí, né? Que se transforme de dezembro pra janeiro a ponto disso. E por mais que exista pressão, e por mais que todos os clubes sejam suscetíveis à pressão, eu não acho que essa diretoria vai escolher qualquer um só pra falar que trouxe, não. Eu acho que o Cruzeiro vai ao mercado buscar um treinador. Mas, ah, vou lá no Voivoda. Aí, ah, não, Voivoda não quis. Ah, vou não sei aonde. Ah, não quis. Então vamos ficar com o Seabra. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa decisão agora de ficar com o Seabra e o Alto Ouro, né? Num momento de muita pressão. Mas eu acho que até pode ser. Mas eu acho que o mercado era completamente diferente. Não, sim, eu também acho que o mercado agora é início de temporada. Agora tem tempo, vai ter uma oferta boa de contrato pra quem aceitar, no caso. Claro que tem as diferenças e agora é um momento muito mais fácil. Mas eu tô dizendo que, assim, eu não descarto o Fernando porque eu acho que se o Cruzeiro não encontrar um treinador dentro do que ele quer, o Fernando é uma possibilidade.